A 1286, chip dedicado, processador não esquenta nada, 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 tá geladinha a máquina, ó, LED aceso, colher gerando, pra ver que eu acabei de fazer a máquina pra teste agora, a mesma placa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, a tela piscando, porque tá sem o HD, quando a máquina tá sem o HD ela fica procurando, fica procurando ele, então ele funcionou, certinho, tá vendo, tá desligado, o HD tá aqui, tudo desligado, bonitinho. Deixa eu erguer devagar aqui, ó, pra vocês verem a placa, aqui, ó, os pontos que eu tinha soldado o fio, tá ligadinho aqui certinho, ó, voltou a bobina aqui, ó, tem a bobininha aqui, voltou tudo certinho, ó, tá vendo, perfeitinho, funcionando, e como dizemos todos, né, mais um cliente feliz. Tá aí a prova que funciona, o arquivo funciona em ordem, máquina funcionando perfeito, sem gambiarra, sem nada, e é isso aí. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos, e quem precisar, só procurar a gente aí. Forte abraço a todos.